Uma energia vista a olho nu, tem seu calor Engana a visão, distorce o que é real O que é rápido, abstrato, pode ser Retrai, constrói, refaz, um livre pensador Há anos luz O espaço se espalha com a massa E se disfarça com o todo A favor do tempo, conta sem estresse A favor do tempo, conta no estresse A favor do tempo, conta sem estresse A favor do tempo, conta no estresse É fácil rasgar as regras da razão Fingir, não ver Fazer das minhas um descaso informal É difícil aceitar e não querer Provar, sentir, tocar o que nunca se viu A olho nu A lógica sem traço figurado Reação, ação num todo A favor do tempo, conta sem estresse A favor do tempo, conta no estresse De pressa, 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 de pressa no estresse Um segundo silêncio, o quarto ar, um absurdo, o cometa não seria tão veloz De pressa, de pressa, de pressa De pressa, de pressa A favor do meu ponto sem estresse De pressa, de pressa A favor do tempo contra no estresse De pressa, de pressa A favor do meu ponto sem estresse De pressa, de pressa A favor do tempo contra no estresse De pressa, de pressa A favor do meu ponto sem estresse A favor do tempo ou conta sem estresse